Esse é o drama de fazer o café do vídeo depois de ter já montado a luz. Fica um pouquinho apertado. Pessoal, esse último pedido do mês que eu fiz para Encantos foi um pacote de 1kg do raro. Vou fazer um pedido novo agora. E, cara, o que eu percebi, como eu fiquei com muita intimidade com esse café nesse último mês, é que ele envelhece muito bem. É sério, obviamente ele perdeu um pouco das características mais delicadas dele, da acidez, mas ele ficou um baita cafezão ainda. Realmente eu gostei pra caramba. E o raro é o meu café preferido da Encantos, para coados. O meu preferido para expresso é o desejo. E eles têm esse novo pacote de 1kg aqui, que é equivalente a 3 pacotes de... Em quantidade, é equivalente a 4 pacotes de 250g e equivalente a preço a 3 pacotes de 250g. Então ele é realmente mais barato. O que também é mais barato é o kit de degustação, que vem com todos os cafés e meio que você só paga 3 também. Cara, é muito top. Dá uma olhada nos cafés da Encantos, o link tá na descrição, vale muito a pena. E você pode adquirir com 10% de desconto ao usar o cupom NÃO SOBARISTA10. O raro, cara, que café gostoso e que tem envelhecido bem aí durante o mês. Mas bora para os comentários. O Rafael comentou o seguinte. Olá e parabéns pelo canal espetacular. Uma dúvida para o próximo com o Enem. Iniciando nos expressos, qual seria a pedida? Aram ou máquina elétrica na mesma faixa de preço? E qual seria a sugestão de máquina elétrica na mesma faixa de preço da Aram? Obrigado e mais uma vez parabéns. Obrigado aí pelo apoio, Rafael. E eu já fiz um vídeo há uns tempos atrás sobre o que eu acho em relação à Aram e uma máquina eletrônica semiautomática. Você pode conferir esse vídeo aqui. Lá eu destrinchei esse assunto. Mas assim, depois de conferir esse vídeo, você vai ter uma noção melhor. Sobre máquina na faixa de preço da Aram, que hoje eu acredito que gira em torno de dois mil e poucos reais, eu pensaria em algo perto, parecido com a Oster Expert. Entendeu? Eu acho que seria uma boa alternativa aí das eletrônicas em relação à Aram. E, enfim, não tem certo e errado. Tem benefícios e benefícios, pontos positivos e negativos da Aram e pontos positivos e negativos da máquina eletrônica. Dá uma olhada lá naquele vídeo. O Netinho Maia também perguntou sobre Aram, sobre esse tema Aram. E vamos ver o que ele comentou. Fala, Tadis. Beleza? Cara, tem uma brevira em Fuser, mas frequentemente ela começou a sair água pelo chuveiro de maneira estranha, às vezes só pingando e impossibilitando o expresso. Vi por uma pesquisa em alguns vídeos de usuários da máquina que provavelmente o problema é a válvula de selenóide e o conserto é meio caro. Então, estou pensando em mudar, em mandar, arrumar e vender para comprar uma Aram. Você acha que compensa a troca? Sei que Aram faz um expresso incrível, mas tem a questão da vaporização de leite. Então, minha segunda pergunta. O que usar para vaporizar o leite tão bem quanto em uma máquina de expresso que possibilite até o late-arte? Sucesso sempre. Abraço. Abração. Eu até comentei isso, acho que... Não sei se foi com o Leonardo do canal My The Headphone, foi com algum amigo meu, sobre uma alternativa de vaporizador para uma Aram, né, que ele queria comprar. Enfim, você tem algumas possibilidades. O Stefan do Instagram, não gostava de café, ele me emprestou um Nanoformer, que é um baita equipamento. Eu acho um equipamento caro pelo que é, mas ele entrega um resultado excelente. Você pode dar uma olhada no vídeo que apareceu aqui no card agora, porque tem review dele aqui no canal. Seria uma opção. Você pode usar uma prensa francesa, não seria das melhores opções, mas te possibilitaria a late-arte. Ou você pode até fazer uma coisa meio extravagante, entre as coisas extravagantes, né, e comprar uma Philco 15 Bar, ou uma máquina dessas caseiras. A Philco 15 Bar tem muita confiança nela, nesse sentido. Para vaporizar o leite. Você tem uma máquina eletrônica para vaporizar o leite, enfim. É que ela é uma máquina, geralmente, mais baratinha. Talvez até comprar uma ousada, só para vaporizar o leite. Mas o... Ela ia te dar mais praticidade, ia te dar um resultado incrível, porque se você sabe vaporizar, você consegue uma vaporização excelente nessas máquinas. Ou o Nanoformer, ele seria mais prático, e basicamente o mesmo preço da Philco 15 Bar. A cachorra da minha namorada, a Hakuna, fez sucesso aqui no último que eu olhei, nos comentários. E minha namorada comentou. Então deixa eu dar uma olhada aqui. É, pronto. Tem um novo vídeo favorito no seu canal, só por ter a Hakuna. Brincadeira. Não posso sair de casa, que vocês já gravam junto e me deixam aqui babando. É, mas a gente gravou junto lá no... Vão ter vários... Alguns vídeos que ela vai aparecer também aqui na série de Montreal. Das melhores cafeterias... Das cafeterias obrigatórias de Montreal. Dá para sair. Realmente, meu amor, A Hakuna me provou no nosso convívio que o adestramento faz ela mais feliz e satisfeita. Errava muito por falta de conhecimento, mas agora as coisas estão mudando e as duas estão se adaptando a uma realidade mais saudável. Vamos crescer juntos, nós três. Amo vocês. Amo você, meu amor. A Hakuna não amo, não. Brincadeira, mas... Realmente tem sido bem legal adestrar a cachorra e ver a evolução dela. Essa evolução do cachorro, do animal em relação ao adestramento, eu acho bem legal. Sempre gostei disso. Confesso que não era o momento que eu mais queria um cachorro na vida, assim, no... É... No meu dia a dia. Mas tem me surpreendido positivamente, com certeza. E obrigado, meu amor, por ajudar nos vídeos. A Rafa tem ajudado bastante aí nos bastidores do canal. É... Aqui não aparece, mas me ajudou também muito, muito, muito na série de Montreal, que está muito maneira. Luiz comentou o seguinte, Olá, pessoal. Esse comentário vai para o professor que procura um chuveiro para sua Philco 15 bar. Eu dei uma delongue e também não estava satisfeito com o seu chuveiro. É... Eu achava muito pequeno. Consegui comprar um no Ali, tem algumas opções por lá, mas a que me deu o melhor resultado e estou usando atualmente foi a seguinte. É... Eu peguei um filtro pressurizado de um cup, é... Que não serve para nada. E o desmontei. O processo não é muito simples, mas dá para fazer. Basta pegar o filtro e bater em uma superfície dura e plana, tipo mármore, piso, etc. A peneira que tem dentro irá soltar e com o esmeril você corta as bordas para dar o acabamento. Né... Depois é só fazer o furo com 5mm no centro e estará pronto. Cara, estou a uma gaiver. Estou a uma gaiver mesmo. É... Realmente, deve ter... Deve ter melhorado ali a questão do chuveiro. Possivelmente a peneirinha do filtro não pressurizado é mais precisa do que os chuveiros que você já tinha na sua máquina. Então, tá aí. Lia esse comentário justamente para dar ideia a alguém que queira fazer essa customização. Vitor perguntou o seguinte. Fala, Taro, tudo bom? Estou gostando muito da fase de coados do canal onde a cada Q&A tem uma nova receita. Reproduzo todas e sempre fazem sucesso com os familiares e visitas. Queria saber se é interessante voltar com os expressos. Queria saber também se você me daria a honra de fazer o melhor review em português da Gádia Classic Pro no caso, a minha. Cara, que maneiro, que maneiro. Fico feliz das receitas ajudarem. Fiz uma leva de receitas aí. Eu gostei bastante do resultado delas, né? Elas me agradam aqui no meu dia a dia. Principalmente para o meu gosto de extração. E assim, com certeza futuramente num futuro próximo vai ter mais vídeos sobre o Expresso. Isso aí é uma... O canal ele gira em ciclos, né? Ciclos de muitos reviews, ciclos de alguns vlogs, ciclos de muitas entrevistas, ciclos de muitos comparativos, enfim. É tudo em ciclo. E, cara, a Gádia Classic Pro, é muito possível ter vídeo dela sobre... Talvez a empresa Máquinas e Cafés libere uma para review em breve. Eu só vou ter que soltar dois reviews que eles mandaram antes. Uma até vai ser gravada hoje. de uma das máquinas... O segundo dia de gravação do review é hoje. Vou acabar de gravar esse Q&A e já vou emendar na gravação dos berros dessa máquina que é a Ariete Moderna e depois de gravar a parte falada mais para o final do dia. Mas, cara, com certeza um dia vai surgir o review da Gádia Classic Pro. O arquivista ali meio que comentou a minha dica que eu dei no Q&A passado e eu achei interessante. Ele falou que costuma ir em boas cafeterias, compra o café que eles tiram lá e pergunta a receita. Ele fala que isso geralmente dá certo para ele. É uma boa prática, cara. Pergunta a receita. Ah, qual o pô? Tu tomou um expresso legal. Qual que é o rate que vocês usaram aí? Ah, foi um para um, um para dois, um para três, um para quatro? Como é que vocês fizeram esse expresso? Cara, eu aprendi muito, muito, muito conversando com baristas. Principalmente lá em 2014 que não tinha nem muito canal de YouTube, tinha os fóruns que eu lia, enfim. Eu aprendi muito com os baristas. Vitor, olá, Thales. Primeiramente, parabéns pela qualidade de sempre nos vídeos. Sabe dizer se o porta-filtro da Gádia são compatíveis com as máquinas da Nova Simonelli? Acabei de adquirir uma Gádia Classic e pretendo comprar um Naked. Obrigado. Não são, não são. Eu já tive, assim que eu comprei a Nova Simonelli e eu ainda tinha minha Gádia, minha Gádia, como é que é? Gádia Evolution. E eu testei ali e não era compatível, não. Você tem que achar um porta-filtro Naked pra Gádia, compatível com Gádia. Não é tão difícil de encontrar. O Venasso comentou o seguinte, Thales, o que você acha de esquentar café feito há pouco tempo? Por exemplo, esses dias acordei muito cedo e minha família demorou a levantar. Aí, quando acordaram, eu esquentei o café que tinha feito há uma hora atrás. Esquentei no fogão. Lógico que não deixei ferver. Cara, eu não tenho opinião formada sobre isso porque eu nunca fiz isso, mas é um bom teste aí. Até ontem, meu vizinho, Rodrigo Baião, que tem canal no YouTube também, ele me perguntou sobre café em garrafa térmica, como fica ali a conservação do café ao decorrer das horas. É um teste que eu fiquei curioso em fazer. Talvez esse seja outro. Rafael, olá, peço desculpas pela pergunta não ter a ver com o vídeo. Rafael, primeiramente, cara, isso aqui é o Q&A, você pode perguntar o que você quiser. Isso aqui é justamente para isso, fazer perguntas aleatórias e que eu vou responder ali da melhor maneira possível. Beleza? Então, fica à vontade. Gostaria de saber uma cafeteira manual para ter em casa. Estou me aprofundando mais nesse mundo do café. Peguei gosto ao assistir o vídeo da Flair no Expresso, da Flair Expresso. Cara, semelhante a Flair ali para dar um Expresso manual em casa, tem as opções da Aram, que é um pouquinho cara essa máquina. Tem a, que eu gosto também, a Picopresso, a Vacaco Picopresso, que eu já fiz review aqui no canal. Essas duas máquinas eu já fiz review aqui no canal. Tem a própria Flair, que está mais ou menos no preço da Aram, mas que também não vende aqui no Brasil. Existe, cara, a Aram Genérica, que tem toda essa questão de comprar um produto genérico, mas no Expresso vende uma Aram Genérica. Enfim, existem essas opções. São poucas, sabe? Eu nunca testei outras grandes máquinas. Já testei Nanopresso da Vacaco, não gostei tanto. Enfim, existem algumas opções sim. Bruno, fala, Thales, sempre comprei perfis mais achocolatados, o que me agradava, porém, estou indo para os cítricos no clique 70 do K4. Imagino que você moia os achocolatados no clique 70 do K4. Com os cafés mais cítricos, eu precisei reduzir para o clique 63 para começar a sentir as notas cítricas. Essa redução dos cliques para sentir o perfil cítrico tem a ver com a diferença de torra ou foi um desgaste do moedor? Uso uma saia com poema, com PID, manômetro e com 9 bar. Não, cara, tem tudo a ver com a torra. Sempre, assim, só de pegar, por exemplo, abrir um pacote aqui. Eu dou uma olhada que eu percebo que o café tem uma torra um pouquinho mais clara ou eu leio ele aqui nas notas. É um café um pouquinho mais cítrico. Eu já pego o meu moedor e já reduzo os cliques porque eu sei que esses cafés tendem a ficar melhor com cliques, com moagens mais finas. isso é totalmente normal. Geralmente, os cafés mais cítricos eles precisam de ter mais, serem mais extraídos no expresso para vir a nota porque senão eles tendem a ficar muito substraídos. Então, é normal, por exemplo, eu já peguei cafés mais cítricos que eu tirei o expresso em 40 segundos numa proporção de 1 para 2 e ficou super show. Coisa que se eu fosse tirar um expresso de 40 segundos num perfil mais achocolatado possivelmente iria amargar para caramba. Então, isso aí é totalmente normal, não tem nada a ver com o desgaste do moedor. O cafeinado perguntou o seguinte, contaminei meu moedor com um café ruim, péssimo mesmo. Como faço para descontaminar? Cara, o que você pode fazer é desmontar o moedor, limpar muito bem, sabe, passar um pincel ali, não lavar com água, não precisa nada disso, você pode passar um pincel no moedor, passar um papel toalha ali para tirar aquela oleosidade do café, que se for um café muito torradão, ele pode até ter soltado óleos ali no moedor, limpar muito bem as peças do moinho, moer um pouco de café bom, que você considere bom em falso, e está aí, está descontaminado. E o Pedro Cunha comentou o seguinte, e aí, Thales, eu tenho uma hostia caputino e tenho o mesmo problema quanto ao chuveiro mencionado da Filco 15 Bar, ele espirra daqueles jatos finos de água e faz uma bela sujeira. Já removi o chuveiro para fazer a limpeza e ver se havia alguma obstrução, mas não houve sucesso. A cama do café forma um buraco, caminho preferencial, e tenho tentado consertar isso, regulando a moagem ou até mesmo prensando com um tamper. Tenho usado até um WDT para deixar o bolo bem uniforme. Enfim, tirar um bom expresso ainda tem sido um pouco desafiador. Quando não está amargo, está ácido demais. Você saberia alguma forma de contornar ou resolver o problema da água espirrando? Acredito que esses jatos irregulares tenham influenciado na formação desse caminho preferencial. cara, uma coisa que pode ajudar também é um puck screen. Isso ajuda para caramba, que seria isso aqui. Essas telinhas aqui, que vendem no AliExpress, elas ajudam bastante a deixar a estação um pouco mais homogênea. e assim, a máquina ela tem uma válvula que eu vou filmar agora. Você pode fazer o seguinte, é desmontar o chuveiro da máquina e tirar essa válvula aqui. Essa válvula aqui, ela às vezes se desgasta essa válvula, essa molinha. Então, o que você pode fazer é esticar ela bem até com os cílios de uma ferramenta assim, por exemplo, uma chave, pega das chaves e deixa ela bem esticadona, aplica aqui a válvulazinha e recoloca ali, ali dentro da forma que você encontrou porque, geralmente, esse pingar indiscriminado é resultado dessa mola já estar meio apertada demais e aí ela meio que deixa frouxa a questão. Então, aumentar a pressão dessa mola pode ajudar bastante. Então, talvez isso ajude porque isso aí tende a deixar se você fizer esse procedimento com a válvula tende a deixar esses espirros um pouco menores. Mas, às vezes, pode ser até uma irregularidade do chuveiro mesmo e aí não tem como. Mas é isso, pessoal. Não se esqueça de comentar nesse vídeo para ter a chance de aparecer no próximo Q&A. Fechamos esse vídeo por aqui e um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.